Este vídeo é um pouco diferente, eu não vou falar sobre moto, passeio, nem viagens, mas é extremamente importante para quem gosta do meio motociclístico. Para os que me acompanham, além de apaixonado por motos e mototurismo, eu também tenho paixão pelo mercado financeiro, investimentos, planejamento e educação financeira. Te convido a assistir até o final, pois o assunto é extremamente importante para os que valorizam o suor do próprio trabalho. O objetivo deste vídeo é te mostrar as maneiras possíveis de comprar um bem, uma moto, por exemplo. Você sabe qual é a maneira mais barata de você comprar uma moto, um carro ou um imóvel? Será que é financiamento? Será que é um leasing? Será que é um consórcio? Ou é pagando à vista mesmo? Bom, Bruno, creio que a maioria deve ter falado que pagar à vista é a maneira mais barata. É verdade, Luiz. Eu acredito que você também deve estar imaginando que pagar à vista é a maneira mais barata de comprar um bem. Na situação econômica atual de juros altos, deve-se computar o custo do dinheiro, ou seja, uma aplicação conservadora hoje está rendendo em torno de 1% ao mês. No financiamento, além da taxa de juros de mercado, a incidência do IOF e também a taxa de cadastro, que normalmente gira em torno de R$ 500 a R$ 1.000. Aqui um alerta. Cuidado com as promoções de juros zero, pois algumas são pegadinha. Eles utilizam, quando vai financiar, o preço de tabela cheia, mas se a pessoa for pagar à vista mesmo, tem um desconto. Um exemplo. No site de uma montadora, está anunciado o preço de uma moto à vista por pouco menos de R$ 32.000. Porém, se você for financiar no falso juros zero, será o preço normal de tabela, ou seja, quase R$ 35.000. Então, esse juros zero, na verdade, vai ser 1,57% ao mês. Isso sem calcular a taxa de cadastro. Porque se você computar a taxa de cadastro em torno de R$ 600, esse juros zero, na verdade, vai ter um custo de quase 2% ao mês. Leasing é semelhante ao financiamento. Tem também a incidência do IOF e os custos são bem semelhantes. Eu não vou entrar em detalhes da diferença jurídica entre leasing e o financiamento. Mas os encargos são, o custo é bem similar. O consórcio, diferentemente do financiamento e do leasing, não há cobrança de juros. Há incidência de uma taxa de administração. Que comparando essa taxa de administração com as taxas de juros, é um valor muito abaixo dos vigentes hoje no mercado. O nosso objetivo aqui na Ouro é ajudar as pessoas a conquistarem seus objetivos de vida e financeiros. Respondendo a pergunta do início do vídeo, a forma mais barata de comprar um bem, uma moto, um carro ou um imóvel, é via consórcio. No cenário da economia atual, o consórcio se torna uma alternativa imbatível para adquirir um bem. Para vocês terem uma ideia, um grupo de consórcio de 80 meses tem uma taxa de administração de 15%. Então, se você pegar 15% e dividir por 80 meses, a gente chega numa taxa de 0,18% ao mês. Isso é maravilhoso, porque há excelentes investimentos seguros e de renda fixa que pagam 1% ao mês. Fazer um consórcio hoje se mostra a maneira mais indicada para você fazer uma compra planejada. Porque você deixaria o dinheiro que você iria pagar à vista, rendendo 1% ao mês, e pagaria no consórcio 0,18% ao mês. Ficando assim com um ganho de 0,82% ao mês. Valorize seu dinheiro, porque não tem nada melhor do que ter uma moto nova te esperando para rodar. Para aqueles que ficaram com alguma dúvida ou querem fazer alguma simulação, na descrição do vídeo vai ter o meu contato do Skype. Ok? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri